Ladrão, você tá roubando a casa errada Eu? Eu nunca erro, eu sou certeiro Vizinho aqui tem mais dinheiro Eu sou pobre, então prova Tenho uma sacola pra guardar outra sacola Minha sandália tá com prego bem aqui no solo Quando a gente sai acende a luz pra avisar bandido Que dentro dessa casa todo mundo tá fã Que ladrão, tá roubando a casa errada